O pensamento central da liturgia da palavra de hoje certamente pode ser resumido, condensado na frase que cantamos no salmo, é feliz quem a Deus se confia. A primeira leitura, o profeta Isaías, isto diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, ou seja, não no sentido dessa confiança do dia a dia, mas da confiança de sua existência, usando talvez uma palavra ainda mais forte, a confiança de sua alma. E na sequência diz, bendito homem que confia no Senhor. Então, maldito, bendito. Maldito, o homem que confia no outro homem. Bendito, o homem que confia no Senhor. Aquele que confia no outro homem é como o cardo, que é uma vegetação do deserto que não floresce. Quando parece que vai florescer, morre. Aquele que confia em Deus é como aquela planta que está junto à torrente, mesmo que ali do lado está o deserto, não chove, mas por estar aqui, com as suas raízes ali alcançando a água, não teme a falta de chuva, não teme o calor do sol, não teme a provação. Maldito, bendito, quem confia em quem, quem confia em quem. Assemelha-se ao quê? O convite é que na nossa vida, na última instância, o nosso alicerce, a nossa confiança esteja em Deus. Senão, estaremos nos equivocando. Aquele que está em Deus passa pela aprovação, também como aquele que não está em Deus. Mas aquele que está em Deus, a semelhança da planta junto às águas, consegue passar pela aprovação, consegue passar pela seca e não deixa de produzir frutos. No Evangelho, Jesus mostra o equívoco feito por um homem, cujo nome não é dito, talvez até de propósito, para que cada uma, cada um de nós possa colocar ali o seu nome. Apenas diz o homem rico, que confiava a sua vida nos bens que possuía e desprezava o próximo que de sua ajuda necessitava. Por que que é maldito? Porque maldita é a consequência da escolha errada. Então, Jesus diz na parábola hoje do rico e do Lázaro, cuidado para não depositar. E é uma tentação, ainda mais para nós que vivemos no mundo capitalista, consumista, depositar a nossa confiança nos bens materiais. Claro, precisamos deles, mas não sejam eles, não sejam os bens materiais, a última razão de nossa vida. Não sejam neles depositadas a nossa confiança. Somente em Deus, porque somente Ele é capaz de dar a vida, somente Ele é capaz de nos dar a eternidade. É nele que devemos pôr a nossa confiança. Apresentemos nossa...